Hoje se encerra a fase da faculdade, das aulas, trabalhos, portal e a partir desse momento vocês vão notar o quanto tudo isso foi importante para que conseguissem chegar a esse momento. O profissional que vocês se construíram hoje e estão se apresentando hoje à sociedade foi feito durante todos esses anos de entrega e envolvimento. Tudo começou com coragem, sonhos em nossos corações e em um mundo de possibilidades diante de nós. É um dia de imensa alegria para vocês, caros formandos e formandas, seus familiares, amigos e pode ter certeza para nós, professores, que acompanhamos o crescimento de cada um de vocês. O futuro é promissor e o nosso potencial é ilimitado. Agradeço por compartilharmos essa jornada juntos. Parabéns, formandos! Agradeço por compartilharmos essa jornada. O sucesso de vocês é o nosso sucesso. Então, parabéns e que vocês sejam muito felizes com as carreiras que escolheram. E aí O sucesso de vocês é o nosso sucesso.